Amados irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja sempre contigo nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira eu quero te falar dessa campanha que nós estamos fazendo para a construção aqui no Centro de Evangelização dessa última etapa, dessa construção do projeto que o Senhor me revelou há 15 anos. Há 15 anos eu estou aqui batendo um prego todos os dias, mas agora eu tenho que construir três prédios, de três andares cada, ou seja, uma torre de nove andares. Mas a permissão é só de três pavimentos. Então eu tenho que começar, porque a licença encerra em fevereiro, eu tenho que marcar pelo menos o chão. E eu te peço ajuda, você pode fazer um PIX para a Caixa Econômica Federal. O número do nosso PIX é 6199-509-2087. E assim você estará nos ajudando a construir nessa terra de Nossa Senhora da Primavera. E com certeza um dia você vai se hospedar, ficar aqui nesse lugar sagrado. E agora meditando na palavra do Senhor que diz no Evangelho de hoje, assim. Vós percorreis ao mar e à terra para converter alguém. Enquanto conseguis, tornai merecedor do inferno duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias de cegos. Vós dizeis, se alguém jura pelo tempo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do tempo, então vale. Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sob o altar, então vale. Cego, o que vale mais, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sob ele. E quem jura pelo tempo, jura por ele e por Deus que habita no tempo. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é maravilhoso meditar no evangelho de hoje. Porque Jesus está falando isso para os mestres da lei e fariseus. E ele diz, ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais e nem deixais que eles entrem. É interessante isso. Muitas vezes nós agimos assim. Nós não entramos e nem deixamos entrar. Nós atrapalhamos as pessoas. É como você, que não vai na missa. Mas quando tem alguém na sua casa que começa a ir na missa ou ir na igreja, você já começa a dizer. Você já começa a dizer, beato, de novo. Já vai de novo. Foi domingo e já vai de novo. Você é um fariseu. Você é um hipócrita. Você nem entra no reino de Deus e tem trepalhado os outros a entrar. Pessoas que estão entrando, estão se esforçando, porque essa vida espiritual é o esforço que a gente faz de todos os dias. Tantas coisas temos renunciado para manter junto. Eu lembro que quando eu era ainda seminarista, uma senhora que não tinha nada a ver comigo me xingou. Me xingou muito porque eu estava num seminário. E ela dizia, você tem que casar, você tem que viver a vida, você tem que ter filho. A senhora não era nada da minha família. Simplesmente me conheceu e já agia daquela maneira, usada pelo inimigo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas. Vós percorreis o maio à terra para converter alguém. E quando conseguis, tornai merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Porque vocês não pregaram um Deus de verdade, mas pregaram um falso Deus. Um falso, um Deus que facilita em tudo. E não é assim, amado. E não é assim de jeito nenhum. Nós temos que estar com esse Deus. E fora dele, ninguém. Ninguém, diz o Senhor. Há de vós, guia de cego. Vós dizeis, se alguém jura pelo tempo, não vale. Mas se jurar pelo ouro que está no tempo, aí sim. E o Senhor diz, quem é maior? O tempo que Deus habita ou o ouro? Lógico que é o tempo de Deus. O tempo aonde Ele habita, o tempo aonde está o sagrado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Insensatos e cegos. Quem vale mais? O ouro do tempo. Ou o altar que santifica o ouro. O tempo que santifica o ouro. Você diz, não jure. Se jurar pelo altar, não tem problema. Mas se jurar pelas ofertas, tem muito problema. Não é assim. É o altar que santifica as ofertas. Já viu falar nessa expressão, que é pelo santo que se beija o altar? Com certeza. Você não vai beijar o altar só porque é uma pedra. O altar é uma pedra. É um mármore. É de madeira. É alguma coisa assim. Mas se beija por respeito, o que vai acontecer nele. A renovação do calvaro. Porque a missa é a renovação do calvaro. Nós temos muito cuidado para nos tornarmos um cego diante de Deus e da comunidade. Amado Serval. Os irmãos, mais uma vez, eu te falo e vou falar muitas vezes dessa campanha que nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo essa campanha para a glória de Deus Pai. Para construir, não para nós, mas para a igreja onde ela é servidora de Jesus Cristo. Então, o nosso pixel 6199-509-2087. Quero te convidar para estar conosco na noite do dia 16 de setembro. Nós vamos fazer aqui uma grande vigília e honra a Nossa Senhora da Primavera. A irmã Zélia vai estar conosco. A irmã Zélia é uma mulher de muita oração, de muita santidade. Ela vai orar por você. Será uma noite e honra a Nossa Senhora. E vai ser maravilhoso. Então, nota na tua agenda. Dia 16, sábado para o domingo, nós vamos estar aqui fazendo uma grande festa com muita oração, com muita adoração, com muita oração de cura e de libertação. E com a Santa Missa. E honra a Nossa Senhora. Terminamos essa vigília, se Deus quiser, com um grande café aqui na praça. E você é bem-vindo. Dia 22, então, na sua casa, você celebra. Você faz um altar, coloca uma imagem de Nossa Senhora, as pés de tua casa com água benta e dá permissão para ela entrar na tua casa. Porque a promessa é que nesse dia, do dia 22 para o dia 23, Nossa Senhora com os anjos entraria na vossa casa e vos libertaria de todo mal. Aqui está a revelação de Deus. E agora eu quero orar por você que está iniciando alguma coisa nessa segunda-feira. Algum projeto, algum trabalho, alguns estudos, enfim, o novo na sua vida. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nessa segunda-feira eu coloco nas vossas mãos todos os teus filhos e filhas, Senhor. Todas as pessoas que estão se orando comigo agora, que estão começando nesse dia algum projeto de trabalho, de estudo, de casamento, de qualquer coisa na sua vida. Senhor, no nome de Jesus eu já peço, abençoe esses projetos. Abençoe tudo isso que eles têm na mente e no coração. Abençoe, Deus Altíssimo, estes teus filhos e filhas que, na fé, estão iniciando algo novo na vida deles. Senhor e Redentor, eu coloco na vossa presença pedindo a vossa força e a vossa graça, pedindo a vossa luz e a vossa misericórdia. Pedindo a unção poderosa do teu Espírito, Senhor Jesus Cristo, para todos os teus filhos e filhas que estão começando algo de novo. Senhor, abençoe todos os que estão namorando com o projeto de ficar noivo. E abençoe todos os noivos que estão se preparando para o casamento. Isso é um belíssimo projeto de vida. Abençoe, Senhor, essa caminhada. Abençoe no teu santo nome. Abençoe hoje todos os namorados, Senhor. Todos os noivos, Senhor. Abençoe todos os casais. E abençoe essas novas famílias, Senhor. Que tudo seja conduzido conforme a vossa vontade, conforme o vosso desejo, conforme a vossa graça. Meu Senhor e Deus, o meu Salvador, eu confio e eu espero na vossa misericórdia. Eu confio e me coloco nas vossas mãos, para que o teu Espírito Santo habite na nossa vida. Damos a tua luz, a tua graça e a tua misericórdia. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, nos abençoando e nos dando luz e coragem. Senhor, que todo o mal se afarte de nós agora, nessa segunda-feira. Que toda a presença da antiga serpente seja destruída. Senhor, nos dê a graça da renúncia. Nos dê a graça, Senhor, da sabedoria. Nos dê a graça da prudência. Senhor, nos ajude. Contas seladas e tentações vêm para nos tirar da tua presença. Mas nessa segunda-feira, colocando nas tuas mãos os teus filhos e filhas que estão começando algo de novo na vida deles. Que sejam abençoado, renovado, conduzido, protegido pela vossa fitalidade. Meu Senhor e Deus, eu entrego nas vossas mãos. Eu confio na vossa misericórdia e no vosso amor de Pai. E eu sei que nesse dia, você renova a nossa força, a nossa alegria e a nossa esperança. Que a unção poderosa do teu Espírito esteja nos santificando e nos abençoando. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe nesse dia com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã. Fica com Deus, caminha com Deus.